Para chamar a atenção dos senhores deputados e deputadas, especialmente os que vão continuar aqui na Assembleia Legislativa, que estarão aqui para aprovação de políticas públicas e também para fiscalização das questões do Estado. Eu estarei em Brasília, o que não significa que não estarei também atento às questões relativas e específicas em Minas Gerais. Mas queria chamar a atenção dos deputados que continuarão aqui para uma matéria que hoje o jornal Estado de Minas publicou, que é, na prática, uma entrevista com o governador Zema. Aliás, o governador Zema foi lá na Europa fazer um curso de administração pública. Ele está achando que administrar o Estado é como administrar a loja dele. E não é bem assim. Eu acho que ele vai tomar um susto. E ele já começa a falar algumas coisas que deixam os mineiros preocupados. Ele só pensa no lucro, um homem de negócio que se enriqueceu rápido. Agora ele dá uma entrevista dizendo o seguinte, Zema critica entraves ambientais. Ele está achando que é uma lojinha dele, que ele pode pegar uma lojinha, tem entrave ambiental. Não, mas eu preciso ter lucro na minha empresa. Então, não tem mais entrave ambiental. É preciso, governador Zema, saiba que ele vai emissar um Estado que tem pessoas. Não é só o lucro dele, os empresários dele. Ele tem que ver as questões sociais. A questão ambiental, governador Zema, nós temos uma dívida com ela, que é o crime da Samarco. E o senhor vai dizendo, os empresários estão todos insatisfeitos com a questão ambiental. O povo mineiro também, Zema. O povo mineiro está preocupado com a questão ambiental, que é frouxa no Estado, que permitiu que a Samarco, a Vale e BHP Billington fizessem o maior crime ambiental da história do Brasil. O segundo maior do mundo. que colocou lama no Rio Doce, que foi parar lá no mar, lá no Oceano Atlântico. A preocupação nossa ambiental é muito séria. Então, não escute apenas os empresários da Samarco, da Vale, da BHP Billington, não. É preciso que o governador esteja atento para o que aconteceu aqui em Minas Gerais e que nós ainda não conseguimos reverter esse processo. Aliás, a Vale, a BHP Billington e a tal da Renova não resolveram os problemas do crime ambiental da Samarco. Não resolveram. Pelo contrário, a lama continua depositada no leito do Rio. Chove, o minério volta à tona, pessoas estão com problema de saúde. As comunidades que ficaram soterradas pela lama até hoje, senhor Ozema, não estão no local prometido. Então, os problemas ambientais são graves. Não adianta o senhor escutar meia dúzia de empresário amigo seu e vir dizer que vai liquidar com os problemas ambientais, porque esse é o principal problema, é o entrave ambiental. Não. O principal problema são os problemas das mineradoras que continuam não respeitando o povo e não respeitando o meio ambiente. Não sei se alguém já disse isso para o senhor, mas ganhou a eleição meio que ninguém queria um nem queria outro. O senhor foi lá e ganhou a eleição e está se achando demais. Sinceramente, dizer que o grande problema de Minas é porque fazer as concessões para que as empresas funcionem, não estão sendo feitas por causa das questões ambientais, não é verdade em Minas. Minas Gerais, seu Zema, é uma espécie de casa da mãe Joana, me desculpem as Joanas, mas é um certo estado das mães Joanas, onde tudo pode ser feito pelas mineradoras, que acham que mandam e desmandam aqui. Então, o problema é o contrário do que o senhor está pensando. E aqui, deputados e deputadas, nós estamos devendo também uma lei que modifique a questão ambiental para as mineradoras. Votamos o primeiro turno, presidente, e não votamos o segundo turno. Está na Comissão de Administração Pública. Toda hora que vai votar, tem deputado que põe o pé no toco, fala para não votar. E não é possível que a gente entregue Minas Gerais para um novo mandato, sem modificar a legislação ambiental, para que seja mais rigoroso o licenciamento, em especial para mineradoras. Nós não podemos permitir, por exemplo, deputados e deputadas, que haja barragem do tipo dessa que rompeu em Mariana, e já é a quarta que rompe em Minas. Então, a questão ambiental é grave, não pode ser tratada pelo governo do Estado, como se fosse uma mera ação de uma lojinha que ele acha que vai fazer e que precisa arrancar uma árvore. São questões ambientais sérias que estão colocadas aqui e me assusta muito um tipo de entrevista como essa. Queria deixar os deputados, especialmente os que vão ficar aqui, atentos com o assunto, porque ele está querendo vender gato por lebre. Obrigado.